Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero fazer um xarope que é muito bom para tosse não sei se vocês conhecem xarope do coração da bananeira olha, eu tenho um coração da bananeira aqui, olha só aqui ele tem aqui onde ia sair as bananinhas eu vou passar o que é bom esse xarope, para que é bom? esse xarope aqui é muito bom para tosse é muito bom para bronquite pneumonia é muito bom para aumentar a imunidade é bom para anemia e para pessoas em pertence olha, vamos, siga aí vamos fazer isso aqui vamos fazer o xarope para vocês verem como é que vamos cortar tudo tudo em cubinhos assim, fatia assim como tivesse cortando um repolho tudo fininho vamos perder nada pessoal até essas aqui, as bananinhas vamos cortar e vamos pôr junto tira essa panela está no fogão está no fogão agora estou colocando aqui nessa panela aqui só para deixar ali um pouquinho com água e uma duas colherzinha de vinagre e uma duas colherzinha de vinagre uns 20 minutos deixa para tirar tudo em pureza olha, desmaixar ele bem assim para ele limpar bem se tiver alguma impureza no meio sai tudo vou catar tudo aqui para não perder nada aí, filha põe um litro de água e colocar aqui umas duas colheres, três colheres de vinagre para dar uma limpada e deixar por 20 minutos limpando aqui depois nós voltamos até hoje agora pessoal, nós vamos coar esse tirar essa água que a água a gente não vai ocupar passou 20 minutos já pode, a água vamos jogar fora nossa, mano é só a galete, ué travou vou lavar vou jogar mais um litro de água para dar uma lavada depois que nós coemos bem isso aqui aí vamos tirar tudo essa água bem agora a gente vai pôr aqui no refratário vamos fazer uma camada no coração da bananeira isso aqui é muito bom pessoal, para tosse você que tem asma, bronquite vamos pôr aqui pôr aqui umas folhinhas de hortelã pode ser, quem não tem hortelã, menta pode ser pôr umas folhinhas de menta vamos pôr um massinho de poejo, isso aqui é muito bom para tosse aqui tá, 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 sementinho e tudo e vamos pôr o restante por cima vai dar bastante xarope eu tenho aqui pessoal, ó meio quilo de açúcar amarelo açúcar mascado vamos espalhar aqui que coisa linda que covardia vou espalhar aqui meu refratário aqui, eu peguei um refratário pequeno me esqueci de pegar um refratário maior e para quem para quem tem alergia a mel só vai assim, só faz assim no xarope mas quem aqui em casa ninguém tem alergia a mel eu coloco umas duas a três colher de mel puro, né pessoal melzinho puro, muito bom melzinho desse um pãozinho quente e agora vamos levar no forno por 20 minutos depois vamos ver o resultado então pessoal tá aqui o nosso nosso xarope olha como é que ficou ficou um xarope bem forte vamos vamos coar aqui para ver para nós pôr num vidro olha aí olha aí pessoal quanto que deu daí pode deixar na geladeira tomar todo dia de manhã uma colher para dar um pouquinho mais de meia colher para uma criança também isso aqui é muito bom e aí olha aí